Agora vamos presenciar uma situação tensa na África. Os turistas cercados pelos leões sentiram o medo em seus corações, mas graças à sabedoria do guia em se afastar para manter a segurança do grupo, tudo acabou bem. A natureza selvagem nos lembra de respeitar e admirar sua imponência de longe. A natureza selvagem nos lembra do guia em se afastar para manter a segurança do grupo, o dupla improvável caminhava harmoniosamente, apreciando a serenidade da natureza ao seu redor. No entanto, a tranquilidade foi abruptamente interrompida quando um tigre feroz surgiu do nada, determinado a fazer do homem sua presa. Porém, não sabemos o final desse encontro épico e assustador. Em uma emocionante excursão de safári em plena savana africana, um grupo de turistas aventureiros embarca em uma jornada única para explorar a vida selvagem exuberante. No entanto, a empolgação logo se transforma em cautela quando o grupo se depara com uma majestosa leoa territorialista, protegendo ferozmente seu reino. A tensão cresce enquanto a leoa observa atentamente o grupo, suas garras afiadas e olhar penetrante deixando claro que não deseja intrusos em seu território. Diante dessa imponente criatura, o guia assume o controle da situação, conduzindo o grupo com calma e autoridade. Ele instrui os turistas a recuarem lentamente, mantendo-se juntos e evitando movimentos bruscos. Um grupo de turistas animados contemplam a majestosa fauna selvagem, eles ficam maravilhados com a beleza dos leões, os reis da selva. No entanto, o que parecia ser uma experiência memorável se transforma em uma luta pela sobrevivência quando, acidentalmente, adentram o território de um grupo de leões famintos. Agora, perseguidos implacavelmente pela feroz Alcateia, os turistas precisam unir suas forças e instintos para enfrentar o mais perigoso dos desafios, escapar das garras afiadas dos predadores e retornar à segurança do mundo civilizado. Música 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 Um homem corajoso decidiu se aventurar em uma emocionante jornada de acampamento. Despreocupado com os perigos que o rodeavam, ele montou sua modesta barraca sob o céu estrelado. O que ele não sabia é que, naquela mesma noite, um par de leões famintos espreitava a região em busca de sua próxima refeição. Por um golpe de sorte e agilidade, o homem conseguiu escapar do alcance dos leões. Música 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 Em um dia ensolarado na vasta savana selvagem, uma família entusiasmada de um embarcou em um emocionante passeio para admirar a majestade da natureza africana. Contudo, eles não faziam ideia de que um encontro inesperado estava prestes a transformar o que deveria ser um momento de encantamento em uma luta pela sobrevivência. Abalados, mas aliviados por terem sobrevivido, a família percebeu a dura lição que aprenderam na savana selvagem. Enquanto apreciavam a beleza da natureza, também precisavam respeitar a sua previsibilidade e reconhecer a linha tênue que separa a admiração de um perigo mortal. Música Música Um grupo de turistas. Encantados com a oportunidade única, os visitantes rapidamente sacaram suas câmeras, ansiosos para capturar a beleza selvagem em fotos para recordação. Música Contudo, enquanto os flashes brilhavam e os cliques ecoavam pelo ar, o leão começou a demonstrar um certo incômodo com tanta atenção. Porém, depois de se aproximar do carro dos turistas, o felino decidiu que era hora de deixar aquela situação incômoda para trás. Música Em uma emocionante cena selvagem, uma família de aventureiros encontra-se em uma emocionante jornada pela savana africana. Enquanto percorrem a majestosa paisagem, dois leões poderosos e curiosos cruzam o caminho do veículo. A princípio, o encontro provoca uma mistura de temor e fascínio, enquanto os leões inspecionam o veículo com suas imponentes presenças. Apesar do momento tenso, a família compreende a importância de manter a calma e permanecer dentro do carro. Música No silêncio da noite, ele sussurra suas histórias ao fogo crepitante, registrando cada momento em seu diário e câmera. No entanto, sua serenidade é abruptamente interrompida quando dois majestosos leões se aproximam curiosos de sua barraca. Com uma mistura de fascínio e temor, ele segura firmemente a câmera, capturando a beleza selvagem daqueles olhos dourados que brilham sob a luz da lua, enquanto o coração pulsa em uma sinfonia de emoções indescritíveis. Música 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 Uma guia chamada Lara, em sua jornada em busca de aventura e emoção, decide se arriscar ao se encontrar com um grupo majestoso de leões selvagens. Música Com o coração palpitando de ansiedade, Lara permanece resistente dentro do seu veículo desprotegida. A cada segundo que passa, a mulher sente uma mistura avassaladora de medo e encantamento. Música Essa experiência a motiva a continuar explorando os limites da vida selvagem e, inspirando outros a apreciarem e protegerem a beleza frágil do reino animal. Porém, nunca devemos subestimar esses predadores ferozes. Todo cuidado é pouco. E por hoje é só. Espero que tenham gostado. Deixem o like no vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo e valeu! Música 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 Tchau, tchau.